Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui a bordo da Royal Enfield Interceptor, nessa bonita cor aqui preta e vermelha. Eu vou ficar com essa moto por uma semana para poder utilizar, gravar os vídeos aí, testar, dar minha opinião para vocês. Esse vídeo é minhas primeiríssimas impressões, eu peguei a moto agora aqui na Royal, no escritório da Royal e a moto, eu zerei aqui o odômetro, o tripe A, eu rodei até agora 1.1 km, a moto está com 2140 km e eu vou passar aqui para vocês as minhas primeiras impressões. Já tem aí um mês que a moto foi lançada, mais ou menos, hoje é dia 5 de março de 2020 e eu confesso para vocês que eu não assisti vídeo algum, não li reportagem nenhuma a respeito dessa belezinha aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu não queria ser influenciado por outras opiniões. Eu queria eu mesmo tirar minhas próprias conclusões, sem interferências de outros comentários, né? Falar, putz, fulano, beltrano, ciclano, achou isso ou aquilo e aquilo talvez pudesse interferir no meu pensamento. Então eu falei, vou me abster aí de assistir os vídeos da Interceptor e da Continental para poder gravar o vídeo e passar as minhas reais impressões da moto. Bom, inicialmente, quando eu subi na moto, eu estranhei um pouco a posição de pilotagem, né? Eu tenho uma, para quem não sabe, eu tenho uma mini trail, vamos dizer assim, eu tenho uma Crosser 150, e eu estranhei bastante, né? Uma moto alta, as pernas não ficam tão dobradas, e aqui eu estranhei um pouco a posição de pilotagem, que a gente fica um pouco assim mais reclinado para frente, o corpo um pouco mais inclinado, e o... a perna um pouco mais dobrada, né? Os pés ali mais para trás, então isso estranha um pouco no começo, ó, mas eu andei dois quilômetros até agora e já estou me familiarizando. Eu não consegui dar nenhuma aceleradinha nela ainda para testar o torque dela. Outra coisa aqui que eu percebi, ela não tem relógio, que é algo que eu gosto, né? Bastante. O que mais? Não tem também o indicador de marchas. Vamos lá, vamos ver aqui. Nossa, é bruto, hein? Nossa, ela tem muita força. Ó, ela deve estar em terceira. Joga o seu corpo para trás, é muito gostoso. Olha, eu confesso para vocês que eu... A moto que eu pilotei, que eu senti isso... Foi a... A Indian Scout. A Scout, eu lembro que quando eu pilotei... Nossa... Ela joga, assim, seu corpo para trás. E eu percebi a mesma coisa... Aqui na Interceptor. A Interceptor tem... É... Claro, metade da cilindrada da Scout. A Scout é 1.200. Essa daqui é 650. E olha que eu já pilotei outras motos aí de média e alta cilindrada e... E essa sensação, assim, de jogar o corpo para trás... Eu confesso que... Que eu só tive com essas duas. Com essa daqui, né? Que é de média cilindrada. E com a Scout, que é alta. Vamos ver se ela passa aqui. Corredorzinho. Passa de boa. Olha, eu peguei a moto agora. Tem 2.5 km. E a moto está passando tranquila nos corredores. Tem que tomar cuidado. Aqui o limite da via é 50 km por hora. Se não tomar cuidado, você passa isso daqui fácil. Eu vou gravar outros vídeos aí com ela. Eu pretendo gravar vídeo na estrada. É... A noite. Utilizar ela em... Diversas situações para ver como ela se comporta. Mas nesses primeiros quilômetros aqui... Me agradou bastante. Agora a gente vai pegar aqui a 23 de maio. Que é uma via com trânsito bem intenso. Vamos ver como que ela se comporta. E ali eu estranhei que eu estava sem o indicador de marcha. Às vezes a gente fica um pouco viciado no indicador. Mas até que... Até que eu estou me saindo bem aqui. Não estou errando marcha, nada. Bem tranquilo. Rodando de boa aqui no corredor. Tudo bem que o corredor aqui está... Está largo, né? Então... Nossa, o som do motor dela... Deixa eu sair daqui e deixar os outros motocas passarem. Bom pessoal, nesses 13 quilômetros rodados até agora... Muito pouco ainda. Mas eu pude perceber porque que a moto... Não tem relógio. Ela não tem relógio porque... É uma moto que é para você pilotar... Sem estar preocupado com o horário. É realmente para você curtir o... O passeio... Curtir o seu caminho até a sua casa. Até o seu trabalho. Realmente é... É fora de série. O indicador de marchas... Eu acredito que a ausência dele... É devido ao purismo, né? Para deixar a moto... Se remeter aí mais ao... Seu estilo clássico... Do motopurismo. Cara, isso aqui é coisa de louco. Tem que andar muito. Vocês não tem noção... A força que isso daqui tem. Eu devo estar em quarta marcha agora. É muito forte. Te joga para trás, literalmente. É incrível. Estou acelerando um pouquinho mais... Porque aqui eu sei que não tem radar. Agilidade para passar, assim... É incrível. Vai ser muito legal essa moto aqui quando você... Você sabe, né? Óbvio que não tem radar. E o farol... Você sabe que o farol vai fechar. Porque você conhece a região. Que você dá uma acelerada nessa daqui para... Para conseguir passar antes do farol fechar. Ao mesmo tempo que ela tem um torque bem forte e tal... Se você quiser que ela seja dócil... Ela é dócil. Você dosa aqui a embreagem, acelerador... Ela fica mansa. Aí, suponhamos que você... Precisa dar uma acelerada. Cara, você não precisa nem trocar de marcha. Eu devo estar em quarto. Deixa eu pôr uma quinta. Vai, estou em quinta. Ó, virou acelerador. Ela vai embora. Isso que eu... Que eu sinto falta, né? Nas motos que eu tive. Eu sempre tive moto 150. É claro que não tem comparação nenhuma. Mas só assim, quero dizer... A questão do torque dessas motos aqui... Que é simplesmente encantador. Bom, pessoal. É só isso aí. Essas aqui foram as minhas primeiras impressões. Eu vou depois gravar outros vídeos aí com ela. Eu só vou pegar uma subidinha que tem ali na frente... Para a gente sentir ela numa subida bem íngreme. Para ver como ela se comporta. Vamos pegar uma subidinha aqui. Eu tenho uns carros capazes de me atrapalhar. Eu vou forçar a moto. Ela está em terceira. Nossa, sobe com o pé nas costas. Olha isso. Quanta segurança que tem para fazer outra passagem numa subida. Show. É, não adianta. Quando o pessoal fala que realmente a moto de alta cilindrada te traz mais segurança. Quem fala isso tem toda a razão. Porque você tem força, né? Você tem torque para fazer uma ultrapassagem. Para de repente sair de uma situação de perigo. Aqui é uma rua bem irregular. Ela está super bem. Copiando legal. Não deixando transmitir para o piloto as irregularidades do asfalto. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aguarde os próximos vídeos aí. Um grande abraço a todos. E até o próximo. Valeu.